E hoje é dia de disputa aqui no canal. Temos de um lado CDB, que é muito conhecido e vem ganhando os corações da galera com seus bons rendimentos. E por outro lado, LCI e LCA, que não é tão conhecido assim, mas é muito respeitado no mercado. E aí, quem ganha essa disputa? CDB, LCI ou LCA? Fala piazada, eu sou o Wellington e sejam bem-vindos de volta ao canal. E pra ficar melhor ainda, se você já é da família Pé de Negócios, já chega deixando aquele like de sempre pra fortalecer o canal. E se é a sua primeira vez aqui, deixa eu te ajudar primeiro, que aí sim, humildemente, eu te peço que se esse vídeo te agregar, eu te peço que deixe o like e se inscreve no canal. Vem fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia, cada vez mais. Beleza? Tamo junto, muito obrigado. Antes de nós começarmos a disputa, vamos entender rapidamente o que é um CDB, uma LCI e uma LCA. Bom, CDB, Certificado de Depósito Bancário, é um investimento de renda fixa que nós estamos emprestando nosso dinheiro ao banco a uma taxa de juros. Taxa de juros é essa que pode ser pré-fixada, pós-fixada ou híbrida, que é uma mistura das duas. Por outro lado, as letras de crédito imobiliária e do agronegócio, que são as LCI e LCA, também são títulos emitidos por bancos que, ao adquirirmos uma letra de crédito, nós estamos emprestando também o nosso dinheiro ao banco a uma taxa de juros. Entretanto, nas letras de crédito, o banco tem que utilizar o seu recurso para o setor imobiliário, no caso da LCI, e para o setor do agronegócio, no caso da LCA. E pelo fato dessas atividades ser, vamos dizer assim, necessárias tanto para a economia quanto para a população, este investimento recebe um incentivo de não ter imposto de renda. Na prática, para o investidor, esta é a grande diferença. Os CDBs possuem, sim, uma retenção de imposto de renda sobre o seu lucro. Já no caso das LCI e LCA, não tem imposto de renda sobre o seu lucro. Elas são isentas. Mas calma, não podemos olhar somente para esse quesito de não ter imposto de renda para tomarmos nossa decisão. Até porque a poupança, por exemplo, não possui imposto de renda e a poupança é... Deixa pra lá. E vamos colocar para essa disputa um CDB, que rende 110% do CDI, e uma LCA, que rende 95% do CDI. CDI, aliás, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Na prática, é uma taxa de juros que os bancos utilizam como referência para fazer os empréstimos entre si. Então, tanto o CDB quanto a LCA são na modalidade pós-fixada, porque são atrelados a um índice. Pois bem, para nós vermos quem ganha, vamos levar em consideração 5 pontos importantes que eu sempre considero quando vou comparar algum investimento. Que, na verdade, se você já acompanha o canal, você já sabe quais são eles. Repete comigo. Segurança, liquidez, taxas, aplicação mínima e rentabilidade. Só lembrando que isso aqui não é uma recomendação. Nós vamos analisar essas duas aplicações com intuito educativo para nós conhecermos melhor essa aplicação. Fechado? Bom, vamos começar, então, pela segurança. Tanto o CDB quanto a LCA são títulos emitidos por bancos que possuem o Fundo Garantidor de Crédito, o famoso FGC, que funciona como uma espécie de seguro que garante o ressarcimento de até 1 milhão de reais, limitado a 250 mil reais por CPF e por instituição financeira. Portanto, a disputa começa acirrada com 1 ponto para cada, pois tanto o CDB quanto a LCA possuem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Mas essa disputa está apenas começando e já vamos logo passar para o segundo quesito, que é a liquidez. A liquidez é a velocidade que você consegue transformar o seu ativo em dinheiro. No caso, os CDBs possuem vários prazos de vencimento, desde liquidez diária até 1, 2, 3 anos e por aí vai. O CDB especificamente que nós estamos utilizando para analisar aqui nessa disputa é o CDB do Banco Sofisa Direto, que inclusive, lembrando aqui, este banco possui um programa de indicação para abertura de novas contas. Eu vou deixar o meu link aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado se você quiser participar deste programa de indicação, que até o momento que eu estou gravando esse vídeo, este bônus é de R$50,00 pago, tanto para quem indica, quanto para quem abre a conta através do link e do código de indicação. Claro que existem algumas regras que eu explico melhor aqui neste vídeo que eu vou deixar no card. Beleza? Se você quiser participar, eu vou deixar o link aqui, tanto na descrição, quanto no primeiro comentário fixado. Fechado? Mas vamos continuar aqui com essa disputa. Como já vimos, os CDBs possuem vários prazos de vencimento. Especificamente, o CDB que nós estamos utilizando para analisar possui um vencimento, uma liquidez diária. Já as LCI e as LCA geralmente possuem 3 meses de prazo, no mínimo 3 meses para o seu vencimento. E, especificamente, a LCA que nós estamos utilizando possui uma liquidez de 12 meses. Então, neste quesito, como o CDB possui liquidez diária, já as LCI e LCA não possuem liquidez diária, e no caso, a LCA que nós estamos utilizando para analisar possui uma liquidez, um vencimento de 12 meses, quem leva a melhor neste ponto é o CDB. Agora sim, está ficando interessante a disputa. Particularmente, eu adoro fazer essas comparações de rendimento, comparações, na verdade, de investimentos, porque assim você acaba conhecendo melhor cada aplicação, cada investimento, e vendo, de acordo com seus objetivos, qual se enquadra mais com o seu perfil. Mas beleza, vamos continuar aqui. Vamos passar agora para o terceiro quesito, que são as taxas. As taxas são os custos que nós temos para realizar essas aplicações. E as taxas, os custos, é importante sim nós levarmos em consideração, porque às vezes, em uma comparação, a diferença é tão pequena, que os custos podem sim determinar qual investimento faz mais sentido. E principalmente quando estamos iniciando nossos investimentos, os custos têm grande relevância. Porque normalmente nós começamos com um pouco. Então, quanto menos custo, melhor. Bom, tanto o CDB quanto a LCA no Banco Sofisa Direto não possuem taxa para compra desses títulos. E levando em consideração que a LCA possui um prazo de 12 meses do seu vencimento, nós não vamos considerar o IOF, que depois de 30 dias, ele é isento. Então, o que sobra é o imposto de renda, que é tributado sobre o lucro dos nossos investimentos, de acordo com a tabela regressiva que você está vendo na tela. Bom, como você pode conferir aí na tela, na tabela regressiva, no mínimo, no mínimo, nós pagaremos 15% sobre o nosso lucro de imposto de renda. E como nós já vimos que a grande diferença na prática para o investidor entre o CDB e a LCA, no caso, é a tributação de imposto de renda, onde o CDB tem tributação e a LCA não tem, é isenta. Logo, como a LCA não possui retenção de imposto de renda, os seus custos são menores. Então, no quesito custos, quem leva melhor é a LCA, empatando novamente a partida. Mas essa partida está longe de terminar. Ou melhor, está no meio do caminho. E nós vamos ver agora o quarto ponto, que é um ponto importante, que é a aplicação mínima. Eu gosto de levar em consideração a aplicação mínima, porque principalmente quem está iniciando, quanto menor é a aplicação mínima para qualquer investimento, mais acessível ela fica para todos. E no caso, tanto o CDB quanto a LCA, que nós estamos utilizando para disputa aqui neste vídeo, ambos possuem uma aplicação mínima de apenas R$1. O que é bem interessante, porque os torna acessível a todos. Entretanto, deixa a nossa disputa ainda empatada. Levando o desempate, então, para o último quesito, o quinto quesito, que é a rentabilidade. Agora é importante, para nós compararmos um CDB com uma LCA, é importantíssimo nós determinarmos antes... Sempre é importante, mas veja, é importantíssimo nós determinarmos o objetivo com o nosso investimento. Porque dependendo do nosso objetivo com que nós queremos alcançar com este investimento, vai determinar o prazo que nós temos, que nós estamos dispostos a assumir com este investimento. E o prazo vai ser um fator determinante, tanto para essa disputa, tanto para ver quem ganha na rentabilidade. E você já deve estar imaginando o porquê disso. O CDB, lembra, que possui uma retenção de imposto de renda. Já a LCA, não. E o imposto de renda possui uma tabela regressiva. Ou seja, quanto maior é o prazo do CDB, menor é o desconto. Deixando a sua rentabilidade líquida maior. Então, por causa do imposto de renda da sua tabela regressiva, quanto maior é o prazo do CDB, maior é o seu rendimento. Existe um cálculo, uma fórmula que nós fazemos para ver qual é esse rendimento do CDB, já descontando o imposto de renda. Mas, como o intuito aqui é sempre facilitar a sua vida, vamos direto para a tela do meu computador, onde nós vamos simular isso, na prática, em um simulador online. Que é muito mais simples de fazer. Vamos lá. Bom, agora sim, na tela do computador, vamos entrar neste site. Clube dos... Oh, meu Deus. Agora sim. Continuando. Vamos entrar neste site. Clube dos Poupadores. Este site nos possibilita simular o CDB e LCI e LCA para nós termos essa comparação já descontando o imposto de renda. O que isso vai fazer? Ah, aliás, eu vou deixar o link deste site, o link deste site aqui na descrição desse vídeo, para ficar mais fácil, ah, e mais fácil ainda para vocês. Mas, se você não quiser entrar pelo site, pelo link, é só dar um Google aí, procurar aqui, ó, calculadora para comparar CDB com LCI e LCA, que é o primeiro link aqui, tá bom? Mas vamos continuar. No site Clube dos Poupadores, você vê em simuladores, aguardo um pouco. aqui em simuladores, vai descer até títulos privados, depois pós-fixados, e em pós-fixado vai ter este link, que é calculadora percentual do CDI para comparar CDB, LCI e LCA. só entrar aqui. Beleza. Essa calculadora, aí aqui tem um material para estudo, se você quiser ficar à vontade de ler também, aqui mostra a tabela regressiva do IR, show. E aqui, muito fácil de utilizar também, tá? Muito simples. É só você colocar, tanto digitando, né? No caso, 95% da nossa LCA, né? Ou digitando, ou pela setinha, qual é a porcentagem do rendimento da sua LCI ou LCA no primeiro quadradinho, e no CDB no segundo quadradinho. No caso, nós estamos fazendo, comparando uma LCA de 95% do CDI, é um percentual do CDI, então é bem explicativo, e 110% do CDI, no caso do CDB. Veja, aqui tem a tabela já separado de acordo com a tabela regressiva do imposto de renda. Se notar, até seis meses, seis meses é um ano, um ano, dois anos, acima de dois anos, que é o mínimo lá de 15%. Certo. Se reparar também, a LCA, ela não muda, porque não tem imposto de renda. O CDB, conforme vai passando o tempo, ele aumenta a aplicação. Mas o que nos interessa aqui, é ver quem ganha de acordo com o vencimento desses dois títulos que nós utilizamos. A LCA, o CDB é liquidez diária, mas a LCA possui um prazo de vencimento de 12 meses, ou seja, nós vamos utilizar esta tabela aqui. A LCA continuou com os 95%, e o CDB ficou com 90%, vírgula, 90%, 90.75%, ou seja, quem leva a melhor neste quesito, é a LCA. E quem levou a melhor hoje foi a LCA, vencendo a disputa por 4 pontos a 3. Agora, sempre tenha as considerações. E assim, na minha opinião, como eu já mencionei no vídeo, o prazo é determinante para ver quem ganha tanto a disputa, como aquele ponto do rendimento. Pois, por mais que a LCA ganhou no conjunto da obra essa disputa, se você busca um investimento com maior agilidade, por um exemplo, para fazer a sua reserva de emergência, liquidez diária é importantíssima, coisa que não acontece, que não existe nas LCA. Como vimos, LCA ou LCI possui um prazo mínimo de 3 meses. Já o CDB possui sim liquidez diária, tanto que nós vimos agora neste vídeo, quanto em outros disponíveis no mercado. Ou seja, se você precisa de um investimento com prazo curtíssimo, estilo liquidez diária, LCA pode te complicar um pouco a vida. Porém, se você não precisa necessariamente de uma liquidez diária e pode esperar pelo menos 3 meses, pelo menos nessa disputa, nós vimos que a LCA faz mais sentido, porque apresentou principalmente uma rentabilidade maior. Agora, presta atenção, no longo prazo, dependendo de qual título você está analisando, de LCA ou LCI e CDB, isso aqui pode bagunçar um pouco. Por quê? Nós vimos que o CDB possui a tabela regressiva do Imposto de Renda, e quanto maior o prazo, maior será o seu rendimento líquido. No caso dessa disputa, a LCA ganhou, mas dependendo do título que você analisar, a LCA pode sim perder no longo prazo. Então, sim, os seus objetivos com os seus investimentos vão ser sempre importantíssimos. No caso, nós vimos que os objetivos, normalmente, vão determinar o prazo que você está disposto a assumir com aquele investimento. E, para essa disputa, o prazo ficou muito importante para determinar quem leva melhor. Então, por isso, eu considero o fator tempo muito importante para esta comparação. E, levando em consideração que ambos possuem a segurança do FGC e também uma aplicação mínima igual, o prazo determina muito sobre essa disputa. Essas foram as minhas considerações sobre essa disputa, mas agora é a sua vez. Deixe aqui nos comentários qual desses dois investimentos faz mais sentido para você. que enquanto isso, enquanto você comenta aqui, eu vou me despedindo de você porque nós chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Então, já deixa aquele agradecimento de coração pela sua companhia. Eu vou ficando por aqui. Já se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha, comenta, ativa o sininho das notificações e eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo, e até mais! E aí E aí